muito bem pessoal estou aqui mais uma vez com o volante bimassan da Nissan esse aqui é o volante bimassan da Nissan do Centra, ele é do Tida e do Livina, beleza? então como você pode ver foi feito o conserto aqui, já está feito o acabamento e a folga no centro foi tirada, a folga também lá no centro e lá embaixo também e então tá, esse aqui ficou com a folga aqui, a gente pode ter uma folga bem pequena aqui não consigo virar, porque estou segurando a câmera, beleza então pessoal bom, por hoje aqui é só né, mais uma vez o volante bimassan da Nissan, ok? por hoje é só, até a próxima